O que é a clássica? Esse carro aí me atrapalhou, acabou de passar um carro aqui fazendo barulho pra caralho Vai tomar no cu! Porra, só faz, só passa quando eu começo a gravar Fico o dia inteiro sem passar o ônibus Eu começo a gravar, eu ligo a câmera, passa o ônibus nessa porra Clássico de youtuber Clássico de youtuber Fafá seus loucos por lente de contato E hoje estamos aqui mais uma vez novamente E hoje vamos falar sobre o KM da Silva E hoje vamos falar do camelo mamão Aqui vocês pediram tanto na hashtag ali do Starbuzz Que eu trouxe aqui pra vocês, tipo, a gente tinha vários lá, eu falei vou pegar o que eu acho mais bonito Tem uma coisa interessante aqui, temos o Tiller É Tiller? Tiller Tiller Temos o Tiller Que então, além de falar do Arguiri, vou dar uma breve análise sobre o Tiller Funciona ou não funciona? Então vamos ver Rapalhado, então é isso aí, vamos começar falando do Arguiri Mentira, quem tá falando tá aqui ó Traga as informações aí pra ele E rodo 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 Tchau. 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 O que eu acho bacana das Da Fitnts do KM É que sempre tem uma pecinha embaixo Tipo, que termina a stew com mais grosso Tchau. Foi o que ela disse É o nivel d'agua pra mim. Eu sempre coloco água acima desse... dessa... Dali das... 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 Informação que eles colocam. Informação. Então é bom para os iniciantes que falam, ah, KM é horrível. Não, KM não é horrível. Respiro é horrível. Padrão KM. Aí tem o gravado aqui, numa marcação, Kali Mamun. Padrão KM. O que significa Kali Mamun? Era o nome, né, do cara? Era o nome do brother. Era o nome do fundador. Qual o fundador? Cara, aí subindo um pouquinho mais, chegamos aqui na... Na encaixe da mangueira. Padrão KM. É, padrão. Não muda nada, é um encaixezinho feinho. Mais bonitinho para uns, para quem prefere os tradicionais. É, podemos dizer que é um encaixe macho. E os encaixes dos... dos inatos são encaixes fêmeas. Porém, os dois enfiam. Esse aqui a gente pode dizer que é um encaixe fêmea com a... Com a cintarária. Não, com... Não é? Cara, aí a gente pula aqui para o respirinho. Não é um respiro padrão KM. Normalmente, se você respira o padrão KM, eles são tipo um octógono. Não sei quantas curvas tem aquilo. Para mim, deve ser um octógono. Foi daí que vieram os carvões. Se inspiraram no respiro do KM. O carvão é hexagonal, bicho. São seis. O octógono é oito. É isso. Mas entenderam a referência. Esse daqui eu achei bonitinho, porque ele parece tipo uma... Uma casa árabe para mim. Para mim, lá nas árabes, as casas são todas assim. Um, dois... Tem três furinhos. Antigamente, os respiros eu conseguia fazer uns furinhos a mais, porque ele era um pouquinho maior. E como ele era reto, eu fazia uns furos para tentar melhorar. Porém, não mudava muita coisa, porque o diâmetro, da onde vem o respiro, que é fino. Não é a saída aqui de ar do respiro. Obviamente que ajuda um pouco. Mas ele é muito fino, tanto que ele você não coloca uma bolinha padrão das que a gente usa hoje. Você coloca uma bolinha de airsoft, bem menor. Então o respiro em si dele é menor, por isso que talvez ele seja um pouco pior. Vou dar uma leve sopradinha aqui para você ver a fumaça saindo, ó. Uma assoprada e meia, limpou. Beleza! Então, o respiro não é tão bom. E olha que tive que assoprar segurando, porque senão a água sobe. E não é legal para a sua sessão. Então, ele é um arguirinho mais tradicional. Muitas pessoas preferem fumar nele, tipo, um dos maçãs. É clássico, não sei porquê. Porque a duas maçãs tem que ser duro para puxar, tem que ser duro para soprar. Vai te tomar no cu. Ah, a puxada dele não é uma puxada pesada. Por mais que seja um Caymmi, antigamente os Caymmis eram mais pesados, eu acho, as puxadas. Esse daqui, como é um Caymmi mais novo, pode ser, mas pode não ser. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele não tem a puxada tão leve quanto um Ruka King. Porém, não é uma puxada que você vai falar, caralho, que duro para cacete essa porra, não. É uma puxada leve, dá para você puxar tranquilo. O ruim mesmo, que é um pouco mais difícil, é o respiro. Que é onde perde uns pontos aqui. Mas, se você tiver aquela calma do universo, tudo se ajeita. Aí, aqui o coraçãozinho dele tem uns detalhezinhos. É bonito que tudo é feito à mão. Você vai achar, tipo, uns remendos, tudo cagado, mas é porque é feito à mão. Dá uma brecha. Mas, tipo, é bonito, porque é um padrãozão, assim. Tipo, antigão, você fala, nossa, old school. Eu comprei porque eu acho bonito não ter só os usinados de hoje em dia. Eu gosto de ter os tradicionais. Obviamente que eu não fumo muito neles, porque eu gosto de um respiro bem mais suave. Porque, às vezes, eu estou desligado, estou lá jogando no PC. O Arguilha está atrás. Nem sei que Arguilha eu estou fumando. Aí, eu vou lá. Aí, tem esses detalhezinhos, pá, todo duro. E, subindo aqui um pouco mais. Esse aqui tem um diferencial de alguns outros KMs. Eu não disse, mas esse aqui é o Kamanja. Double. Chiller. E tem o Chiller. Cara, eu acho muito bonito o Chiller no Arguilha. Muito bonito. Pra um caralho. Eu acho que ele é mais estética, mais beleza, do que funcionabilidade. E uma coisa que eu acho muito bom, porque o prato que vem junto com o Chiller, ele tem que ser maior pra encaixar no Chiller. Então, o prato é grande para um caralho. E eu acho bom, porque as cinzas, eu posso fumar uma semana que vai ficar com a cinza certinha. E caso lota, é só você dar uma levantadinha aqui, ó. Tem o porta-cinza embaixo. Né? Cara, esse Arguilha eu comprei no Tio Bob, se não me engano ele custa 450 reais. Ele já vem com base, vem com protetor de base, vem com as borrachas de base, vem com rocha e bosta e vem com uma buchinha pra lavar, meu irmão. Pegadorzinho também. Vem mangueira também. Aquelas mangueiras que não são laváveis, que você não usa ela nunca na sua vida, a não ser que você fume duas maçãs. Então, tipo, 450, cara, é um Arguilha barato porque ele vem completo. Obviamente que ele não vem com a boa, ele vem com uma base sino KM simples. Mas aí você pode ir dando umas firulizadas nele. Cara, uma coisa diferente que esse KM tem dos outros, você vai falar, caralho, esse KM tá polido pra que só porra. Não, ele não tá polido, nunca pule ele. Esse KM, eu acho que ele tem um banho diferente que os outros. Tanto que eu acho que se eu der uma trincadinha, se eu derrubar ele, vai trincar essa tinta dele e vai começar a dar pra tirar com a unha. Então, ele, tipo, é mais bonito, porém acho que é mais perigoso caso você derrube ele. Os outros eu não sei, acho que o material dele já é daquela cor. E esse aqui não, esse aqui eu acho que ele toma um banho dessa cor, não sei se tinta que porra que é, que deixa ele brilhante. Então você não precisa tá polindo ele, ele vai ser brilhante pra sempre. E isso é muito bom, porque polir Arguilha é uma desgraça. Bom, acho que é isso daí, o Arguilha não tem mais, não tem muita coisa pra falar dele, mas o que eu mais quis trazer aí é pra ver se o Tiner funciona ou não. O Tiner funciona? Não sei. Produção, gelo! Não voltamos aí, produção, nos ajudou aqui a colocar o gelo errado na quantidade, mas é porque eu quero que deixe bem gelado. Então vamos lá, a gente preparou um fumo quente aqui pra dar aquela diferença, ver se consegue sentir, porque facilita. Ó, você pode ver que já tá embaçado, ó, pode fazer aquele escrito no... no espelho. Ó. Vou dar aquela puxada, bora lá. É, cara, não muda porra nenhuma, comprei a porra do gelo pra tentar ver se dava uma diferença. Silvio, pode ficar com o gelo aí se tiver espaço, se não tiver, guarda e toma água depois. É, tem que se hidratar, né? É importante. Cara, então bora lá pra nota. Mano, é um Arguilha muito bonito, tem um Tiner que não funciona pra nada, tem um prato muito bonito, tem uns detalhes muito feios, mas que se tornam bonito. Padrão KM, eu daria um 9 e... 80 e... 3 e... 2 e 7. Mamões. Tá, falei que a puxada não é tão boa quanto a do Kaking, falei que o respiro não é tão bom, o Tiner não funciona, mas é que eu sou apaixonado por esse Arguilha. É um Arguilha lindo pra caralho, eu amo ele lá na minha coleção, ele dá um destaque do caralho. Não só ele quanto os outros KM, quando você pura e qualquer outro KM fica lindo. Ele não é o melhor Arguilha do Universo, mas às vezes é bom fumar nele. Às vezes eu sinto aquela saudade de fumar em um KM. Pra caralho, mano. Vou fumar num KM hoje e não vou fumar duas maçãs porque eu não gosto. É. Ô meu, licença aí, meu. Eu tava lá, mandei vários KM pra carburar um KM. Sim, me dá licença. Deixei a moto lá na chuva, sei lá, licença. Obrigado. Obrigado. Quando eu entendi a piada, foi piada. Vote sempre, Kleber. Bom, rapaziada, então é isso. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Espero que vocês tenham gostado. Falta trazer os outros dois lá que vocês pediram, a hashtag Regador e a hashtag Chica da Silva. Mas comenta só um, seu filha da puta, que eu quero saber qual você vai fazer antes. E aí, rapaziada, tem um desafio aqui pra vocês. Na verdade, a Predator me desafiou e eu quero mostrar pra todos eles que nós somos a força. Recentemente, há uns tempos atrás, eles postaram uma foto lá no Instagram deles. Quero que vocês corram lá numa foto que eles fizeram, tem um roche lá, com o desenho do Goku. Bonito, ficou legal. Tá tudo furadinho lá, formando o Goku, ficou bacana, tudo mais. Só que os caras falaram assim pra mim. Tufi, é o seguinte, eu quero ver se seu público é fiel a você. Eu quero que os caras venham aqui no nosso Instagram e façam alguma cagada. Eu quero que vocês corram lá e me marquem lá nessa foto. Coloca lá o arroba Hayengoku, na foto lá nos comentários Hayengoku. Me marca lá, eu vou curtir todos os comentários. Aí eu vou falar pra eles, toma essa. E vou dar as costas. E temos um cupom de desconto pra vocês lá no site da Air e no site da Narguileiro, onde na Air você consegue 15% de desconto em todas as roupas e acessórios. E no site da Narguileiro você consegue 5% de desconto. E se você colocar o cupom preto, Tufi, além do desconto, você vai conseguir ganhar um lindo chaveirinho. Olha aqui, olha lá, olha lá. E você poder colocar na chave da sua casa, na chave do seu carro, na coleira do seu carro, do seu filho. Mas aí é nos dois ou só no Narguileiro? Nos dois. É nos dois? Colocou cupom... Cupom! Eita, porra! Colocou cupom de desconto e ganhou o chaveiro. Tá fácil. Mas tem que comprar, né? Não dá pra colocar só cupom de desconto. É, é verdade. Não vai lá e me comenta os três, porra. Quero saber qual você quer que é o tag. Você postou os três arguilhas aqui, cara? Eu vou dar pra citar mangueira em todos. Vai te tomar no cu, porra.